E aí, galera, hoje... Meu Deus do céu, eu já comecei, ó, naquela desafinada daquele jeito. E aí, galera, hoje estão seguindo mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Europa do Verso 4. E bem, galera, é o seguinte, vamos lá, né? A gente vai continuar aqui nessa labuta nossa de tentar dominar essas porrinhas aí e tudo, né? Esses restoios de país, né? Marrocos e Tunísia. Então, bem, vai ser fácil, vai ser rápido, não vai ter nada demais aqui, nada de muito emocionante, imagino eu, né? E espero que realmente seja assim. E, enfim, né? Vamos lá. Tem um forte nível 8 aqui, meu Deus do céu, velho. A gente tá chegando com uns quebrafortes aqui, mas vai demorar um tempo ainda eles chegarem mesmo, né? Pra variar, só pra não ficar tão fácil assim, né? Só pra variar. E, bem, eu já vou começar a mandar a galerinha pro lado de cá já. Vou começar a juntar eles aqui já, pra gente derrubar esse outro forte aqui, o último forte da Tunísia, pra gente dominar tudo. E eu também já quero dominar, ver se eu consigo dominar toda a parte aqui da Dora Marroquitos, né? Dos Marrocos, pra ver se já unificamos tudo aqui essa parte norte da África, né? Vamos ver se a gente junta tudo. Tá. Aqui eu vou ganhar 20 só de overextension, é bem pouquinho, bem pouquinho mesmo. Imagino eu, então, que vai dar assim pra dominar tudo, tá? Então deixa eu dar uma olhada aqui. 20% mais... Ih, não, dá, tranquilo. Tranquilaço. Mas 42.4 tá de boa. Tá suave demais, meus queridos amigos. Tá suave demais. Então eu vou mandar esse cara aqui, né, pro fortezinho lá, e os caras devem estar querendo dominar ali, né? O mundo. Mas enfim, eu vou vir aqui muito rápido, em cima deles. Olá, senhor. Olá, senhor. Ah, te peguei. Peguei mesmo? Ah, peguei. Maravilha. Então agora eu vou só tentar pegar o resto dos caras aqui no fundão. Os caras estão escondendo ali no fundão da sala. Nada legal isso aí não, meu amigão. Só pra te avisar. Beleza, valeu. Até mais, até a próxima. Então vamos voltar. A gente já tá quase acabando ali. Maravilha. Acabando com esse forte aqui, a gente já consegue dominar em dois segundos aqui, né? O que a gente precisa. Então, tá de boa, tá suave, tá na nave. Mais duas conversões feitas. Mas vamos continuar convertendo. Agora a gente tá convertendo os cópitas, né? Ainda tem muito cópita pra ser convertido, meu amigo. Muito cópita. Muito cópita. Meu Deus. É os que mais vai agarrar, velho. Se não fosse esses cópitas, acho que a gente já teria formado o Slam. Se eu tivesse pensado que ia demorar tanto assim, talvez eu não tivesse atacado a ITF no início do game, né? No início do game, não, né? Pouco tempo atrás, aliás. Porque a nossa expansão aqui agora foi rápida pra caralho. Sempre é assim, né? Você faz o poderio, depois o negócio deslancha. Vai dar uma vez. Beleza. Só esperar aqui. Maravilha. Só vou dominar aqui, só de zoa mesmo. Eu vou atacar esse cara só com artilharia. Será que dá certo? Nossa. Funcionou. Funcionou. Pra minha alegria. Deixa eu destruir um pouco melhor isso aqui. Beleza. Então, vamos lá. Vamos fazer paz aqui agora com os Marokichos. Meu Deus. Mano, eles têm muito dinheiro. Não vai dar nem pra eu pegar todo o dinheiro deles. Eu vou dar Fonexation neles sem pegar todo o dinheiro deles. Que merda. E agora só falta isso aqui. Que eu devia ter mandado isso aqui, inclusive, né? Eu teria feito há muito tempo. Parabéns pra mim. Congratulations to me. Congratulations. Maravilha. Mais uma região convertida. Vamos convertendo mais que pai de santo. Inclusive, uma coisa que eu não tô nem preocupando muito. É o meu Power Projection, né? O bagulho tá em 100. Já tem 50 trilhões de anos, velho. O negócio nem cai mais do 100. Que porrinha. Pior que deixa eu ver aqui. Mano, se eu juntar aqui ali, ó. 20, tá 80. Mano, eu acho que já dá menos de 100. Mas não cai do 100. Bugou no 100? O bagulho bugou no 100 ali pra sempre? O que aconteceu? Não sei. Eu não sei. Tá? Eu não sei. Mas a gente vai anexar tudo aqui. Beleza. Vai embora. Prontinho. Eu acho que se pá, eu acho que eu vou tentar anexar diplomaticamente aqui. A Síria e Tempsen. Só pra ficar de boa mesmo. Pra ficar tudo verdinho, tá ligado? Só isso. Mais nada. Realmente eu não vejo mais benefício nenhum aqui, ó. Ai, ai, tá. Ok. Ah, maravilha. A gente tem a escravidão proibida, né? Então a gente tá dominando aqui a África. A gente lá vai libertando o povo da escravidão. A gente tá fazendo uma atitude muito nobre, tá vendo? Vai tirando. Estamos fazendo uma atitude muito nobre aqui, meus amigos. Tá, eu tenho muitas relações diplomáticas. Inclusive esses caras que tão me reclamando, mas daqui a pouquinho estão de boa. Deixa eu ver. Eu acho que eu tenho acesso militar aqui com... Não tem não. Não tem não. Com quem que eu tenho acesso militar aqui, meus queridos amigos? Quero saber com quem que eu tenho acesso militar aqui. Tem acesso militar aqui com... Ninguém. Nápolis. Prontinho. Claro que tá suave. Agora tá de boa. Então... Aí ó, já deu pra dar uma massificada aqui, né? Nessa região. Eu quero agora tacar uma ali, né? Tem... Nossa senhora. Os caras me chamam a HQ contra a França. Eu vim bavar essa... Nossa. Meu parceirinho. É uma puta da guerra, viu? Deixa eu recuar aqui os meus revship. São muitos revships, inclusive. 46 no total. Mas eu vou recuar eles porque... Vamos ver se... Mano, olha os piratas aqui de Savoy, mano. Consegui destruir ele. Vou ver se tem algum upgrade pra eles. Deve ter. Não, até que não tem, não. Eu vou só juntar eles mesmo. Esse aqui tem? Também não tem, não. Maravilha. Vamos só juntar eles, então. Esperar um mês só pra dar uma recuperada rápida. E vamos partir. Nossa, meus amigos. Véi, vocês deram muita sorte aqui de Savoy. Deixa eu tentar ver se eu consigo pegar esse galerinho aqui de Savoy. Consegui. Já era. Mano, sem chance você vai desganhar esse aqui. Não, e o pior é que eles continuaram vindo pra cá. Meu Deus do céu. Ué, como assim? Os caramelo de brilho aqui? É isso mesmo? Ó, dá pra ajudar eles na guerra, tá, galera? Tipo, dá? Dá pra ajudar, véi. Dá pra ser misericordioso com o cidadão aqui e ajudar eles na guerra sim, tá? Ahn... Eu vou fazer isso, não sei. Eu devo fazer isso, galera? Não sei. Eu vou gastar mó força, véi. Pra atacar esses caras. Nossa. Savoy até que eu animaria, sabe? Sei lá. Às vezes dá uma preguicinha. Tá, os caras estão aliados com Bonoman e Katsina. Esse cara aqui tá aliado só com Mali. Ok. Esse cara aqui não dá pra atacar direito por causa dessa região aqui que não é minha, né? Tipo, dá pra atacar, mas enfim, né? E eu só posso atacar esses caras aqui, porque eu não posso atacar Copta, né? Porque senão vai adiantar mais, vai atrasar mais ainda a nossa querida e maravilhosa unificação do Slam, né? Então não rola. E além disso também, depois de unificar o Slam, eu sinceramente quero muito invadir a Europa, certo? Tipo, ruxar na Europa mesmo. E com tudo pra cima. Começando aqui na Espanha, né? Eu já tô na Espanha já. Já começo a entrar por aqui. Já vejo se eu já começo a entrar aqui em Nápoles, né? Até que a Espanha tem um pedaço aqui. Começo a entrar pela Itália e pela Espanha aqui, ó. E já vou avançando aqui. Depois vou pegar a França, Savoy e vou entrando aqui. Vamos ver até onde a gente vai, certo? É, interessante isso aí, mano. Interessante. Então vamos ver se a gente consegue levar o Slamismo pro, sei lá, Paris. Vai saber, né? Dependendo da velocidade, mano, dá mesmo. Mas, enfim. Será que eu declaro guerra contra Mali? Vamos ver aqui como é que eles estão, né? Mali tem 68 mil soldados. Não é ruim. Não é ruim. Katsina deve ter um pouco menos do que isso, imaginei. 44 mil, na verdade, tem bem menos. De fato. Dá pra atacar eles de boa. Mali tem uma tecnologia boa, mas Katsina não tem, né? Katsina tá uma bosta. Então, enfim. Eu vou ver se eu consigo atacar eles mesmo, tá? Bem de boa aqui. Suaves. Porque não vai ser difícil, não. Imagino eu, né? Toda vez que eu falo isso, geralmente é difícil. Mas, enfim. Não tem problema. A gente dá um jeito. A gente sempre dá um jeito. Então vamos lá. Vou avançar a galerinha ali. Mano, eu não vou influenciar nessa guerra da França. Deixa ele se virar pra lá. Tô pouco me fudendo com essa porra. A gente tá quase convertendo tudo, cara. Meu Deus. Tô com 12% de Missionary Strength. Caralho, velho. Tá quase. Deus é bom. Olha o evento, né? É o evento sim, você tá falando que Deus é bom. Tá. Vou mandar mais esses 30k pra cá também. Vou fazer meu herdeiro aqui de general. Não devia estar fazendo isso, mas tudo bem. O cara tá novo ainda. Tá bom. No desespero a gente faz um casamento real aí naquele pique. Então vamos lá. Vamos declarar guerra aqui contra esses caras. Me foda-se. Ah, o Bonoman nem vai vir pra guerra. Só Catecina. Tá ótimo. Tá ótimo. Inclusive dá pra declarar guerra direto contra os dois, né? Porque eles tão aliados um com o outro, então... Mas isso aqui já era. Inclusive, onde tá a capital mesmo de Mali? Indioma. Maravilha. Então, aqui eles tem um forte nível 8. Já logo de cara, né? Só pra começar bem. Só que a gente tem... Nosso querido e maravilhoso quebra forte aqui, né? Então, obviamente, a gente vai usar ele, né? E aqui também, eles tem um forte 8 aqui. Não, um forte 2. Quebra em 2 segundos. Não aguenta nada. Não aguenta 2 segundos de porrada. Forte 2 também. Beleza. Vou derrubar os fortes 2 desse cidadão aqui. Inclusive, a capital deles deve ser algum forte 2. Não, não é não. É aqui do lado. É, eu tava esquecendo. Inclusive, galera, eu tenho muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. O dinheiro tá parado. Vamos dar uma investida, ok? Não que eu necessite. De fato, eu não necessito. Mas, tá me dando uma aflição deixar esse dinheiro parado ali, tá? Então, vamos lá. Vamos investir um pouco aqui. O que que eu vou investir? Cara, é... Nossa Senhora. É muito dinheiro, cara. Não tem nem... Nem se eu quisesse, eu acho que eu usava todo esse dinheiro aí. Pra algo produtivo, né? Pra algo improdutivo. É só eu sair construindo que nem um retardado aqui. Que eu gasto dinheiro todo mesmo. Rapidão. Tá. Aqui. Deixa eu ver aqui no negócio de estado. Redução de colégio de estado. Vou construir um pouquinho também. Construir umas universidades por aí. Só pra educar o povo, né, mano? É bom educar o povo, velho. Tem que educar o povo. Training fields. Mano. Nem training fields mais dá pra fazer. Caralho, isso. Tá, dá pra comentar um pouco aqui o... O treat power. Vamos ir construindo. Clica, meu filho. Clica, vai. Clica com força. Pronto, tá bom. Tá bom demais. Tá, gastei um bocado bom, né? Investi. Vamos investir, né? A gente tem uns bons bilhões aí na economia. Tá, não dá pra seguir por aqui, né? Não dá, não. Infelizmente, não dá. Tem que esperar quebrar os fortes aqui mesmo. Inclusive, todos os fortes dele devem ser oito, né? Né? De fato. Não tem muito forte, mas é tudo oito. Mano, esse CD aqui acaba em dois... Mano, esses soldados dele nível 23 de... Militar. Eles morrem em dois segundos. Aí, ó. Tá vendo? Eu falo, velho. Esse cara vai morrer em três segundos. Falei dois, né? Mas vai ser três, tá? Falei dois, mas vai ser três. Por que que não dá aqui? Ah, eles estão construindo a universidade. Eu esqueci desse pequeno detalhe, né? Tá, mas... Tudo bem. Enquanto eles estão construindo a universidade ali, eu vou converter no resto. Se demorar demais, eu cancelo a construção da universidade. Simples assim. Vamos fazer dominação miurja aqui nesses caras. Talvez até acabar a guerra aqui o mais rápido, né? E aí... A gente já começa a azucrinar os cidadãos por ali. Uma ali. Por duas frontes, né? Caralho, mano. É muito cara saindo daqui. Calma aí. Não tô conseguindo enxergar direito aqui o que tá acontecendo. Meu Deus. Aqui. Tá, vou dar uma espalhada primeiro só pra mim ver o que tá rolando aqui. Aí, beleza. Pronto. Agora dá pra saber onde eu preciso de mandar cidadão aqui, né? Tá, vamos lá. Continuar nossa dominação maravilhosa miurja. Vem pra cá. Mano, eu já tô começando a enviar os caras ali pra cima de... De Mali, né? Perto ali de Mali. Eu não tô gostando disso, não. E eu tenho que ver também se eu consigo dar esse tech wipe no cidadão ali, velho. Tá, consegui matar cinco cidadãs aqui. Ué. Mali tá com um exército aqui perdido. No além. Não tô entendendo isso aqui, não. Por que que eles estavam com esse exército perdido aqui? Se não quer com mais alguém? Deve ser revoltosos, né? Os caras tão com o exército perdido ali. Vagando ali pelo além. Meu web, que porra é essa, mano? Cara, eu tô... Mano, se eu conquistasse Roma, daria mais um, né? De missionário, verdade. Seria bom. Daria pra ter feito isso fácil. Com certeza, quando eu dominei Nápoles, alguém deve ter falado isso nos comentários. É absolutamente certeza. Só que eu tô gravando os vídeos em sequência, tá, galera? Esse é o problema de gravar vídeos em sequência. Mas a vantagem de se gravar vídeos em sequência, né? Uma coisa que muitas pessoas talvez não percebam, é justamente que eu consigo manter a frequência de vídeo. Tá, eu vou começar a mandar todo mundo pra cá. Eu não sei se eu vou ganhar. Eu acho que sim, né? Pela insistência. E eu ganhei mesmo. Meu Deus do céu. Tá, vou juntar tudo aqui e dividir por dois. Acho que vai ser mais fácil aqui, deu. Deu dividir esse povo aqui. Prontinho. Então, vamos lá. Continuar aqui. Tá quase convertendo tudo. Quase convertendo tudo de boa. Então, vamos mandar esse aqui pra cá. Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Se eu dominei esses três fortes aqui, ele dá pra dominar toda a parte norte do Mali. É, vamos pro legalismo, né? Já não tem como ir mais pro miticismo mesmo. Praticamente possível. Prontinho. Foi stack wipe? Obviamente que não. Meu Deus do céu. Eu estou necessitando de um stack wipe, meus quentos amigos. Pra acabar com esse exército aí. Não tem mais problema. Acabar com dor de cabeça. Tá, dá pra mim ir invadindo por aqui, ó. E dominar toda essa parte de Mali. Beleza, né? Vamos, vamos ir dominando. Mano, os caras estão com 62 mil soldados aqui. Puta merda, véi. O que esses caras estão querendo fazer, mano? Pelo amor de Deus. O foda é que eu não consigo dominar aqui, né? Na verdade, existe uma coisa que pode fazer eu dominar. Só que eu não tenho como pegar isso por enquanto. Que seria esse ignoring aqui. Coring distance, né? Se eu tivesse isso aqui, daria pra dominar. Mas eu não tenho. Então eu me fudi. É, eu me fudi mesmo. Por causa dessa porra. Então daria pra dominar aqui, Katsina também. Tá, então tá bom. Como não dá pra dominar Katsina, Eu vou só tentar aqui pegar dinheiro e tudo mais. E já tirar eles da guerra de uma vez, né? Acho que vai ser mais lucrativo isso. E além disso também eu vou fuder eles mais ainda. Aqui eu vou dar mais algumas regiões pro cidadão ali de baixo. Só pra... Só pra zoar, mano. Só pra zoar. De menos... Não, eu não vou tirar a cor da França não. Porque a França tem que ter trabalho. Eu vou fazer surgir um monte de paizinho aqui. Pronto. Fragmenteiros, tudo. Surgiu um monte de paizinho aqui. Meu Deus do céu. Isso mesmo. Isso mesmo que eu queria. Porque não tem problema, galera. Eu pego todo o meu... Eita, caralho. Todo o overextension que eu preciso, né? Até 100%, eu pego em Mali. Aí já controla as coisas. Mano, que porra é essa? Mano, o Threat tá me atacando aqui. Que merda é essa? Esses caralho estão me atacando aqui, mano. Tipo, na cara e na coragem mesmo. Mas que porrinha é essa? Eita, mas revolta aonde? Por aqui? Nope. Por onde que foi? Ah, aqui, né? É, aqui eu já esperava alguma revolta mesmo. Pra ser sincero. Tá, os caras estão avançando pra lá ao invés de aqui. Beleza. Os caras estão com 32k aqui. Nada legal. Eles vão atacar aqui? Pelo incrível que pareça, não. Mas eu vou atacar eles. Com toda certeza. Não vou perder essa oportunidade. Já, né? Dá pra aumentar a instabilidade também, velho. Acho que eu vou fazer isso. Ficar de boinas aqui da uma vez. Tá, eu tô com muito ponto militar. Não tem muito pra fazer a não ser aumentar os development aqui, né? Realmente, não tem muito o que fazer, não. Vamos fazendo tudo aqui, beleza. Nossa senhora, eu gastei meus pontos tudo. Vai aumentar um bocado o meu national power, né? Na verdade, até diminuiu. Haha. Foi um cu. Nossa, será que eles vão chegar a tempo? Eles chegaram. Eu perdi a batalha. Ha! Que merda. Ah, legal. Legal. Além disso, os caras recuam pra... Mano, se vocês têm probleminha, me fala. Por favor, tá? Se vocês tiverem probleminha, me fala. Que cara, eu dou um cabo nos seis, tá? Velho, olha isso aqui, mano. Ah, nem. O cidadão recua pro lado que vai. Ah, nem. É por causa do forte que tá ali do lado da galera. Eu sei porque que ele não recua. Mas, mesmo assim, eu vou reclamar, velho. Não vou perder a oportunidade, né? Talvez. Não, talvez não. É sem chance mesmo de tentar salvar esse cara aqui. É, tipo, impossível mesmo. Os caras vão chegar e dominar na hora. Mano, isso aqui vai dar uma... Nossa senhora, calma aí. Não compensa eu atacar porque eu só tenho artilharia aqui, saca? Eu só tenho artilharia e aí vai dar merda, entendeu? Se eu tiver mais esses 26k aqui, ó. Ajuda pra caralho. Aí dá pra atacar. Dá pra atacar sem remorso. Eu vou pegar esses 20 e poucos aqui também e trazer pra cá. Começa a cercar eles aqui. Eles não vão ter pra onde fugir, não. Pronto. Agora foi. Nossa senhora! Mas que stake wipe mais bonito. Os caras tão correndo. Mas você não vai poder correr pra sempre. Pronto. Consegui o que eu queria. Agora aqui, mano. Já era, mano. O exército desse foi pro saco. É só fazer dominação de hoje mesmo. E já era. Se fuderam. Se fuderam totalmente. Esse cara aqui é o seed 3? Não. Eu preciso desse cara aqui que é seed 5. Mais os 25k aqui do quebra... Quebra forte já era. Prontinho. Tá feito. Só dominar o máximo agora que eu consegui de mal ali e já era. A gente já começa a vazar daqui e focar no que precisa aqui. Ah, inclusive a França tá tentando dominar ali, ó. Cara, depois disso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No máximo 2 anos eu consigo unificar o Slam. Isso se eu não estiver em guerra no momento, né. Que eu vou fazer o possível pra não tá. Acho que se eu fizer paz aqui agora com o Mali, eu vou não tentar entrar em guerra com ninguém. Eu vou tentar o máximo possível aqui. O mais rápido possível. Fazer paz com a França. Tá? Pra justamente não ter esse problema aí. Mas enfim, vamos lá. Vamos ver o que eu consigo fazer de paz aqui, né. Talvez até dá pra fazer uma paz da hora aqui já. Vamos ir tentando pegar aqui. De boa. É, eu vou tentando pegar bem uniforme, certo? Sem ser border gore, né. Talvez eu consiga até pegar essa beirada aqui, certo? Fazer um litoral aqui com a África, né. Tem um litoral na África mais aqui. Na verdade, litoral na África eu tenho no norte, né. Nossa senhora, 116. Não, aqui já tô ficando ousado. Demais. Tá, sim. Assim tá ótimo. 70% de um Airscore. Tá ótimo. Dá pra conseguir isso fácil. Vai ser difícil, então. Onde que é a... A capital deles? A capital deles é onde eles tão dominando ali. É ali mesmo? Não, é aqui. Eu já dominei. Nem sabia. Ah, vou aproveitar que já tá tudo fracionado aqui. Já vou dominar mais aqui com eles. Vou pegar o resto aqui que já deve dar pra fazer a paz que eu quero. E deu mesmo. Maravilha. Vou até encerrar a aliança deles aqui. Vou, talvez, dar um Reparition. Deu certo. Tá ótimo. Isso mais que isso, não. Perfeito. Suave. Maroto. Conseguimos aqui agora dominar uma parte boa da África. Imagina... Ah, tá. E outra coisa que eu não vi, né? Eu tô fazendo uns cores aqui, mas depois eu vou dar uma olhada pra ver se tem algum core aqui. Algum vassalho que convenha ser criado. Tá. Vamos ver aqui o que eu vou fazer, ó. Por aqui tem esse Fulo. O Fulo, ele tem... Um, dois, três, quatro. Quatro províncias. Hum. Ok. Não é ruim, mas não é bom. Não é ruim, mas não é bom. Aqui temos o... Massina. Que é três províncias só. Inclusive, eu tô vendo aqui que o Fulo, ele vem até mais aqui pra frente, né? Verdade. Dá pra dar até Reconquestro depois. Pro lado de cá, temos o... Songai. Sim. Verdade. Na verdade, galera, eu vou parar isso aqui. E eu vou realmente criar alguns vassalos aqui, tá? Vou criar os vassalos primeiro pra depois fazer o negócio. O problema é que toda vez que eu crio um vassalo, eu vou aumentar o meu Diplomatic Relations, né? Esse é um problema, tá? Então, eu acho que eu vou criar aqui no máximo dois vassalos, tá? Porque os dois que eu vou anexar agora, que eu já vou começar a anexar eles agora, que é a Síria e Thompson, sei lá. Aí, eles vão ser substituídos pelos outros dois que eu vou construir aqui. Eu acho que eu vou construir Fulo, então. E vou construir também esse outro cidadão aqui, ó. O Songai, né? E também tem como ver a quantidade de províncias que tem os caras pelo menu aqui, né? Tem isso também. Eu posso vir aqui, ó. Ah, eu tô em guerra. Eu não posso criar vassalos enquanto eu estou em guerra. Ah, então foda-se, mano. Foda-se, vassalos. Não vou... Não vou sentar a cabeça com isso. Até a guerra acabar, mano, vai ter dado um monte de revolta. O Core já vai ter acabado. Já vai ter tudo resolvido, entendeu? Então, nem... E eu evito ainda de ficar acima dos Diplomatic Relation aqui. Tá ótimo. Maravilhoso. Tá, agora... Ah, mano. França, você não quer fazer paz comigo, não? Vai, você tá tentando dominar ali, mas você não tá conseguindo, né, velho? Tô observando isso. Vou te dar uma força aqui, rapidão. Vou te dar uma forcinha. Maravilha. A gente tá libertando os escravos. Olha pra você... Mano, a gente é muito bonzinho. Puta merda. A gente tá libertando todos os escravos da África. Mais um pouquinho. Que porra é essa aqui? Tem uma região ortodoxa, velho? Tá, tá. Não é por aqui, não, né? Não, não. Ainda bem. Ainda bem, meus queridos. Colocar esses caras tudo aqui pra procurar rebelde. Eu vou deixar eles no ponto já. Pra esse rebelde aqui já caçar isso tudo. Caralho, mano. Os caras tão com quarenta e tanto ali. Puta merda. Tá, vem rápido pra cá. Pelo amor de Deus. Preciso de alguém rápido aqui. Vamos, meus queridos. Nossa, agora vai. Agora fodeu tudo. Nossa. Foi stack wipe? Não é que foi mesmo, só. Nossa, essa batalha comeu. Um bocado é um exército grande da França, viu? A França tem 117? É. Com uns quarenta cadeiras ali, né? Enfim, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Próximo episódio, então. Olha pra você ver como é que tá nosso imperinho bonitinho. Maravilhoso. Lindo. De doer. Próximo episódio, eu acho que a gente já unifica aí o Islã, né? Até foi de boa. Não foi tão demorado assim, não, né? Até porque a gente tá com bastante pistola strength. Com cinco missionários. Eu poderia estar com seis se eu tivesse dominado Roma. Na guerra de Nápoles lá. Não seria muita coisa a mais. Daria pra ter feito. Mas, enfim. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostar, por favor, a gente que deixa o seu like. Aí são os horrorinhos. Não esqueçam de também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook. O canal tá na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixando-se que tá sendo importante. Isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Fui.